É fácil pedir quando você é um bom filho, aleluia Quando você é obediente, aleluia Vamos orar e vamos agradecer a Deus com as nossas finanças Vamos semear com fé, porque Deus é um Deus de providência, aleluia Senhor Deus, estamos diante da tua presença Pedimos Senhor sobre as nossas vidas Sobre estes jovens, sobre as nossas vidas, sobre esta igreja Pai, olha Senhor para cada fiel desmista Sobre cada fiel ofertante Aquele que sabe Senhor, que precisa de ti Senhor Na sua vida financeira Oh Senhor, traz sabedoria, traz estratégia Senhor Coloca no seu coração Senhor, sabedoria Pai Na sua vida, na sua mente Senhor Para aprender a ser fiel a ti Para aprender a ser fiel no pouco Para aprender a ser fiel no muito Espírito Santo de Deus Nós pedimos a tua bênção sobre cada um de nós Que as janelas se abram Senhor E as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas E o demorador Senhor Seja repreendido das nossas finanças Em nome de Jesus A igreja pode se assentar Cumprimentamos mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A igreja com a paz do Senhor O nome é Jesus 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 Jesus, you broke heaven down My sins were great, your love was greater What could separate us now What a wonderful name it is What a wonderful name it is The name of Jesus Christ, my King What a wonderful name it is Nothing compares to thee What a wonderful name it is The name of Jesus That could not hold you The veil tore before you What a wonderful name it is The name of Jesus Christ, my King What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ, my King What a powerful name it is Nothing compares to thee What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ, my King What a powerful name it is What a powerful name it is Nothing compares to thee What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is Aleluia Passo a direção deste culto para o nosso líder inteiro irmão Rony Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia Vamos aproveitar o tempo Vamos anunciar os nossos visitantes Também vamos fazer dois rápidos anúncios Depois, enquanto eu estou fazendo esse anúncio O coral já pode ir se preparando Para adorar ao Senhor Jesus Cristo Bom, queremos fazer rapidamente dois anúncios Hoje, à noite A partir da meia-noite até as seis horas da manhã Vigília online De todas as subintendências do Ministério de Restauração E as congregações onde tem Wi-Fi Onde tem internet Estão convidadas ou estão convocadas Para estarem presentes os membros dos departamentos Locais para orarem juntamente Presencialmente Então, durante a vigília Então, aqui A juventude Através da pessoa do pastor Adriano Lissidonio Está convocada para estar hoje à noite aqui Reunida Na meia-noite às seis da manhã Orando e adorando ao Senhor Jesus Cristo Junto com os nossos superintendentes e irmãos Que estarão online Amém? Glória a Deus Outro anúncio também É domingo que vem, dia 18 Consagração da juventude A partir das nove horas da manhã Sem ser amanhã O outro domingo, dia 18 Consagração da juventude A partir das nove horas da manhã Aqui no Templo da Sede Internacional Glória a Deus Temos, então, alguns visitantes Para a glória do Senhor Jesus Cristo Temos Olizete Onde está Olizete? Bem-vinda Deus abençoe Muito bem-vinda Estamos muito contentes Com certeza os céus também E Fabiano Fabiano, bem-vindo Fabiano, Deus abençoe Que hoje a palavra do Senhor Toque o teu coração E fale contigo Aleluia Temos também aqui a irmã Das irmãs Miriam e Kézia É a irmã Rafaela Machado Bem-vinda, minha irmã Deus abençoe Maravilhosamente Também irmã do nosso irmão Joel Glória a Deus Tem mais alguém que nos visita Que não está anotado aqui De repente chegou no horário depois Nos visita pela primeira vez Segunda vez Bem-vindo Bem-vindo O Senhor chegou bem cedo Não chegaram a anotar seu nome Antônio Bem-vindo, seu Antônio Que Deus abençoe Maravilhosamente Não chegaram a anotar o nome do seu Antônio Mais alguém Que nos visita Glória a Deus Vamos colocar de pé E vamos dizer todos juntos Aquele bem-vindo caloroso Aleluia Um, dois, três Sois bem-vindos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Fique à vontade Coral adorando o Senhor Logo depois O pastor Leonardo Souza Estará ministrando A palavra de Deus Amém Amém. 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 Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sem perda de tempo, vamos falar um pouco da palavra de Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade, ainda que particularmente eu prefiro trabalhar mais no ensino, no aconselhamento. Gosto muito é de ficar sentado ouvindo os irmãos pregar. Glória a Deus que Deus levantou bons pregadores aqui no nosso ministério. Glória a Deus que Deus levantou bons pregadores, então eu gosto muito de ficar sentado e ouvindo os irmãos pregar. Mas às vezes se faz necessário também, com o pastor, trazer alguma palavra. Então gostaria de compartilhar com os irmãos que tive nesta madrugada, estudando algumas horas da madrugada. Coisa boa, né? Estudar a palavra de Deus na madrugada, quando tudo está em silêncio. A nossa mente, o nosso espírito parece estar mais leve para captar as coisas de Deus. E foi maravilhoso, me alimentei bastante nesta madrugada. Então cheguei um pouquinho atrasado porque como a nossa idade vai chegando, a memória já fica um pouco mais fraca. Então eu gosto de digitar tudo que eu anotei para não perder nada. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas bíblias primeiramente no livro de Amós, capítulo 8, verso 11. E logo após, vamos abrir também em Lucas, capítulo 5 e verso 1 a seguir. Lembrando também que neste próximo final de semana, sábado, dia inteiro e domingo pela parte da manhã, teremos nosso discipulado intensivo para os irmãos que desejam se batizar, desejam se reconciliar ou aderir ao ministério. Então terão a oportunidade de fazer o discipulado intensivo aqui na nossa sede internacional, na Escola de Missões. É só ver direto aqueles irmãos que estiverem nessa situação. Amós, capítulo 8, verso 11. Diz a palavra do Senhor. A igreja encontrou, amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Lucas, capítulo 5 e verso 1 a seguir. Diz a palavra do Senhor. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genessaré. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diz, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco, empurrasse até a praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas, sob tua palavra, eu lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois a vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão Pedro, Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando-lhe, os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Senhor, os teus filhos, te daram o teu nome, já te louvaram, Senhor. Te glorificaram nesta noite, Pai. Senhor, a tua igreja já falou contigo através das suas orações. Agora fala conosco através da tua palavra, Senhor. Que esta palavra, que esta divina semente agora, Senhor, possa descer na terra dos nossos corações, produzindo frutos espirituais, Senhor. E ela não pode voltar e não vai voltar nesta noite vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraza. O Senhor conhece, Deus, a reais necessidade de cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que eu não tenho condições de pregar esta palavra, Senhor. Eu sei que eu não tenho condições. Mas, em nome de Jesus e o teu Espírito Santo agora, Pai, neste momento, me instrumentalize. Toma meu lugar agora e fala por meio desta palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amados irmãos, vou procurar ser breve e objetivo nesta palavra. As horas já estão um pouco avançadas. E ainda temos a nossa vigília nesta noite. Mas gostaria aqui de ressaltar alguns pontos importantes nesta leitura, que nós possamos extrair da palavra de Deus para o nosso aprendizado, para o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus nos diz aqui, meus irmãos, algumas coisas importantes, alguns princípios espirituais muito importantes para o nosso ensino. A multidão, diz a Bíblia, apertava Jesus. Jesus viu dois barcos. Havia pescadores ali, lavando as redes. Jesus entra em um dos barcos. Jesus pediu para que empurrasse o barco. E Jesus ensinava do barco a multidão. Este é o quadro que Jesus se deparou naquele momento. Eu quero ressaltar uma coisa importante. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus em razão do quê? Por que a multidão apertava Jesus? Certamente não era porque Jesus era um popstar, porque ele era famoso. Não. A multidão apertava Jesus, tinha uma razão muito forte. A multidão apertava Jesus porque a multidão tinha muitas necessidades. Eram tempos difíceis. Eram tempos de muitas privações. Eram tempos de escassez. Eram tempos de dificuldade. Eram tempos desafiadores. Eram tempos fáceis que aquela multidão estava enfrentando. Naquela multidão, meus irmãos, tinha pessoas que sofria de todas as sortas de males. Tinha pessoas que estavam ali sofrendo martírios. Pessoas sofrendo de todas as formas. E Jesus estava interessado em socorrer aquelas pessoas. Jesus estava interessado no problema daquelas pessoas. Eram pessoas oprimidas. Eram pessoas angustiadas. Eram pessoas desanimadas, cansadas, desesperançadas. Eram pessoas enfermas. Eram vidas que estavam ali debaixo do jugo do pecado. Eram vidas, eram almas famintas que precisavam de um alimento espiritual. Eram pessoas que precisavam de uma palavra de força. Uma palavra que lhe desse ânimo. Uma palavra que lhe desse coragem, que lhe desse esperança. Uma palavra que desse alívio para suas almas marcadas pelo sofrimento. E Jesus tinha esta palavra para alimentar aquele povo, aquela multidão. Jesus tinha uma palavra, assim como Jesus tem uma palavra para te alimentar nesta noite. Assim como Jesus tem uma palavra para te fortalecer nesta noite. Só o Senhor sabe como tu chegaste aqui nesta noite. Ele conhece as tuas reais necessidades. A palavra do Senhor diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Ele conhece as tuas reais necessidades. Talvez você ache que tem necessidade de tantas coisas. Existem necessidades que não são reais. Mas Jesus conhece as tuas reais necessidades. Aleluia! De outro lado, meus irmãos, de outro lado, tinha ali discípulos, pescadores, que voltavam de uma pesca frustrada. De uma noite inteira, sem pescar um peixe. Sabemos que naquela época, meus irmãos e irmãs que são estudiosos da Bíblia, sabem muito bem que não era fácil ser um pescador. Não era como os dias de hoje, que muitos usam a pescaria simplesmente por um hobby. Muitos usam a pescaria para se desestressar, como um passatempo. Mas naquela época, um pescador era um ofício. Um ofício de pescador naquela época não era nada fácil, não era como os dias de hoje. Pois naquela época, meus irmãos, um pescador, eles enfrentavam o frio. Um pescador enfrentava o calor. Um pescador enfrentava noites inteiras sem dormir. Enfrentavam muitas vezes tempestades repentinas, da qual eles não estavam esperando. Enfrentavam ondas fortes, ventos contrários. Era muita adversidade, era muito contratempo. E essa era a realidade de um pescador, que enfrentava um pescador. E se não bastasse isso, logo após a pesca, uma noite inteira, ainda tinha que limpar as redes. Ainda tinha que deixar apta para uma próxima pescaria. E se não bastasse ainda, tinha que pegar os peixes e negociar com os comerciantes. Era o seu ganha-pão, era o sustento da sua família. Eles não tinham opção, teriam que passar por todo aquele sofrimento, todas aquelas dificuldades. Agora imagina, meus irmãos, aqueles discípulos, aqueles pescadores, que não eram homens que não tinham conhecimento do mar de pesca, não. Eles eram mestres na arte de pescaria. Eles conheciam o mar. Eram homens que eram experientes, eram maduros. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles conheciam a hora que o peixe se manifestava no mar. Dentre muitas lições, meus amados, que nós poderíamos extrair deste texto, gostaria aqui de alencar algumas coisas para o nosso aprendizado. Jesus, naquele momento, chegou diante de duas realidades. Ali havia uma multidão com muitas necessidades. E ali existiam alguns discípulos frustrados, decepcionados, de uma noite inteira sem pescar um só peixe. Aleluia! Estas eram as duas realidades que Jesus estava. E naquele momento, Jesus estava ali comprimido pela multidão. Jesus estava ali comprimido pela multidão. Seria difícil, impossível Jesus conseguir ministrar para toda aquela multidão, sendo ali apertado por elas. Jesus, naquele momento, ele precisava de um barco. Ele precisava de um barco para falar com aquela multidão. Olha para o teu irmão, para a tua irmã que está à tua direita, e diz para ele, você é um barco de Jesus. Diga! Você é um barco de Jesus. Aleluia! Jesus precisa te usar. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, não adiantaria ali ter barcos cheios. Jesus, ele buscava barcos vazios. Ele precisava de um barco vazio. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Talvez você possa estar dizendo para si mesmo, mas pastor, para que Jesus vai querer usar meu barco? Se meu barco é tão pequeno, eu sou tão insignificante, Senhor. Para que o Senhor vai querer usar meu barco? Que não serve para nada, ninguém me vê. Todos fazem tão pouco caso de mim aqui na igreja. Eu não sei nem cantar direito, eu não sei pregar, eu não tenho essas aptidões, eu não tenho uma voz abençoada, eu sou um barco vazio, sem aptidões, sem dons, mas é o teu barco que Jesus quer usar. Mas por que, pastor? Porque você estava no lugar certo, e na hora certa. Muitos só querem estar aqui onde dá visibilidade, muitos só querem estar aqui no puito, mas não é aqui que Jesus muitas vezes precisa de nós, é lá no meio da multidão, onde está a necessidade do povo. É lá que Jesus precisa te usar, é lá que Jesus precisa entrar no teu barco, e ele só entra no barco que está vazio. Muitos meus irmãos estão com seus barcos cheios, estão cheios de bênção, não tem mais tempo para Jesus, não tem mais espaço para Jesus entrar no seu barco, não tem mais espaço no seu coração para Jesus entrar no seu barco, não tem mais tempo para disponibilizar para a obra do Senhor, porque o seu barco está cheio. Aleluia! Está tão ocupado com as coisas desta vida. Assim estavam os discípulos, decepcionados, frustrados por aquilo que estava dando errado, aquilo que deu errado naquela noite. Mas eles não estavam se dando conta que na frente deles estava uma multidão desesperada, uma multidão necessitada com muitas necessidades, uma multidão faminta, como lemos lá em Amoz, precisando ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Jesus quer usar barcos vazios. Aleluia! Jesus quer te usar nesta noite. Podes dizer, eu sou pequeno, mas Jesus quer usar os barcos pequenos também. Jesus quer te usar. Aleluia! Para falar com esta multidão. Jesus precisa do teu barco. Quem está disposto a disponibilizar o teu barco para Jesus. Aleluia! Oh glória a Deus! Se você deixar Jesus usar o teu barco para a sua obra, Jesus vai revelar para você onde estão os peixes. Jesus vai revelar aonde estão as bênçãos. Você não vai precisar correr atrás de bênçãos. Jesus vai revelar onde ela está. E ela vai encher a tua rede. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus! Jesus ensinou, alimentou espiritualmente aquela multidão. Logo após que Jesus alimentou aquela multidão, Jesus despede aquela multidão. E naquele momento Jesus começa a se direcionar para os seus discípulos. Aleluia! Primeiro, a primeira coisa que eu aprendo, que Jesus sabia as necessidades que estavam ali dos seus discípulos. Eles precisavam de coisas materiais. Mas primeiro Jesus trata das coisas espirituais. Primeiro as coisas do reino. Primeiro as coisas do alto, para depois as coisas materiais. Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus já tinha preparado a bênção, já estava no coração, na mente de Jesus. Aquilo que ele tinha preparado para os seus discípulos. Mas eles queriam, Jesus queria que eles entendessem que primeiro eles precisavam se fortalecer espiritualmente. Eles precisavam ouvir a palavra, fortalecer a sua estrutura espiritual, fortalecer a sua fé. Agora, meus irmãos, era o momento de Jesus agora dar um discipulado particular para os seus discípulos. Agora, Jesus despede aquela multidão. E Jesus agora se reporta para os seus discípulos. E agora Jesus vai dar ali um discipulado particular para os seus discípulos. E a primeira lição que eu aprendo, meus irmãos, dizem que Jesus queria que eles entendessem que o milagre que ele iria realizar era um meio de comunicação para que o Senhor pudesse revelar quem ele era para os seus discípulos. Até aquele momento ainda eles não tinham entendimento e a revelação de quem era Jesus. E Jesus ia usar o milagre para se revelar a eles. O homem, meus irmãos, aprenda uma coisa. Aguarde o que eu vou falar neste momento. O homem nunca consegue se ver realmente como ele é. Se primeiro ele não ver como Deus é. Aleluia! Pedro só se deu conta de quem ele era depois que ele conheceu quem Jesus era. Quando Jesus revela onde estavam os peixes para lançar as redes, a Bíblia Sagrada diz no versículo 8 que Pedro se prostra diante de Jesus. Pedro reconhece naquele momento a divindade de Jesus. Foi então que ele reconheceu quem ele era. E ele disse Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Aquele momento ele reconheceu quem ele era, que ele era um pecador. Ele reconheceu que ele era um miserável. assim como aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 27. Quando ele fala com Deus, ele diz Eu sou pó, eu sou cinza. Isaías, quando viu Deus, ele diz Ai de mim, que vou perecer porque sou pecador de lábios impuros. Somente assim nós reconhecemos quem é Deus. Primeiro nós precisamos conhecer quem é Deus para depois reconhecer quem somos nós. Aleluia! Meus amados irmãos, algo tão interessante que eu aprendo aqui nesta palavra tem muitas pessoas, meus irmãos, tem muitos crentes que têm uma imagem errada de quem são realmente. Muitos acham que são alguma coisa não sendo nada. Acho que são alguma coisa não sendo nada. Não passo de miseráveis pecadores. Não passo de pó. Do pó Deus nos formou. Do pó Deus nos tirou. Como disse Jó, Aleluia! Nu vim a este mundo. Nu vim do ventre da minha mãe. E nu tornarei. Não tenho nada. Eu fui do pó. O Senhor me fez do pó. Eu vim sem nada para este mundo. Eu não sou nada. Se o Senhor não estiver na minha vida, eu não sou nada. Se o Espírito de Deus, se a palavra de Deus não estiver na minha vida, eu não sou nada. Sem Ti, Senhor, nada sou e nada posso fazer. Aleluia! Agora, meus irmãos, para os discípulos, tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. uma noite de sofrimento. Uma noite de sofrimento. Sem conseguir nenhum peixe. Isto é a situação mais frustrante que tem para um pescador. Que passa a noite inteira lançando redes. E chega sem sequer tirar um só peixe. Para os discípulos estava tudo dando errado. Mas para Jesus, tudo estava dando certo. Tudo estava dentro daquilo que Ele planejou. Tudo estava dentro daquilo que Ele arquitetou para aquele momento. Para Jesus estava dando tudo certo. Jesus sabia o que Ele iria fazer. O Senhor sabia perfeitamente o que se passava com aqueles homens. Mas primeiro precisava ensinar princípios espirituais para aqueles discípulos. Porque o milagre, meus irmãos, Ele vai resolver o nosso problema por algum tempo, por algum momento. Agora, os princípios espirituais que Jesus estava ensinando é para toda a vida. Aleluia! E eles precisavam aprender coisas que serviriam para toda a vida. E não somente para um momento. Aleluia! Quando Jesus não está no barco, Quando Jesus não está no barco, meus irmãos, os peixes se escondem. As bênçãos somem. Você não consegue contemplar. O barco, o nosso barco começa a balançar. O mar começa a ficar agitado. Não é assim muitas vezes. Quando as coisas começam a fugir do nosso controle, o nosso barco começa a balançar. As nossas emoções começam a ficar agitadas. Comecemos a ficar desesperados, ansiosos. Não é assim? Quando Jesus não está no controle do barco, Aleluia! Mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele planejou. Tudo acontece como Ele quer. Entenda, meu irmão, uma coisa. Quando você faz tudo do teu jeito, dá tudo errado. Quando você faz tudo do teu jeito, tudo como você planejou, dá tudo errado. Mas quando você faz do jeito que Jesus ensina, o seu barco enche de peixe. A tua casa enche de bênçãos. A tua rede enche de peixe. Aleluia! Quando você faz do jeito que Jesus ensinou. Os discípulos fizeram tudo do jeito que eles sabiam. Conforme a sua experiência. Conforme a sua apetidão. Conforme o seu conhecimento. eles faziam tudo do seu jeito, mas não pescaram nada. Agora, quando Jesus diz o que eles têm que fazer. E Jesus disse, lança as redes para pescar. Pedro disse, senhor, com todo o meu conhecimento, uma experiência, eu não pesquei nada. Mas, conforme a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, conforme Jesus ordena, a rede se enche de peixe. Se enche de peixe. É assim que acontece na nossa vida, irmãos. Quando nós fizemos tudo do jeito que Jesus ordena. Do jeito que Jesus nos ensina na sua palavra. O nosso barco enche de peixe. A tua casa enche de bênção. Aleluia! Assim que acontece. Assim que tem que acontecer na vida de um crente. Nós não temos que fazer aquilo que nós achamos que é certo. Nós temos que fazer aquilo que Jesus disse que é certo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! O Senhor te diz nesta noite, meu irmão. Eu sei que teu barco está vazio. Mas foi por isso que eu te escolhi. Aleluia! Eu sei que teu barco está vazio. Eu sei que tu é um barco decepcionado, frustrado. Mas é para isso que eu te escolhi. Para revelar o meu poder na tua vida. Aleluia! É para revelar o meu poder. É para revelar o meu poder na tua vida que eu te escolhi. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! O mesmo Deus que trouxe Cordenízes para alimentar o povo de Israel no deserto. Este mesmo Deus, aleluia! Está te chamando os peixes para a tua rede. Ele quer encher a tua rede nesta noite. Ele quer encher a tua rede de bênção. Ele quer te abençoar. Ele quer te prosperar. Mas você tem que fazer tudo do jeito que Jesus ensina. Do jeito que Jesus disse. Uma coisa eu sempre tenho dito. Aleluia! O Senhor disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Se a nossa vida não estiver de acordo com esta verdade. Nós estamos vivendo uma ilusão. Nós estamos vivendo uma mentira. Nós estamos vivendo um engano. Nós temos que viver esta verdade dita por Jesus. Assim o teu barco se encherá de peixe. Assim a tua vida se encherá de bênção. Aleluia! Deus abençoa quando há obediência. A bênção de Deus vem quando há obediência. A obediência atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra, nos sujeitamos a palavra e fazemos as coisas do jeito que Jesus determina. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Deus coloca nas nossas mãos a bênção. Aleluia! Deus coloca a vitória nas tuas mãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Oferece nesta noite teu barco. Oferece para Jesus o teu barco nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer encher o teu barco nesta noite. Jesus quer encher o teu barco. Naquele momento os discípulos quando chegaram e viram aquele milagre. O que eles fizeram? Eles deixaram as redes cheias de peixe. Eles deixaram as redes cheias de peixe. E seguiram Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Muitos largos, muitos crentes, muitas pessoas largam Jesus quando o barco enche de peixe. Muitos largam Jesus quando o barco enche de peixe. Quando estão abençoados, quando estão prósperos. Agora uma coisa eu quero dizer para os irmãos. Quando o coração do homem não é reto diante de Deus. Quando o coração do homem não é bom. Até uma lata de sardinha ele larga Jesus. Por qualquer coisinha ele larga Jesus. Qualquer coisinha que saiu contra a sua vontade ele larga por Jesus. Aleluia! Muitos largam porque a rede está cheia. Outros largam até por uma lata de sardinha. São pessoas que não alcançaram uma revelação de quem Jesus é. Por isso eles não conseguem enxergar quem eles são. Aleluia! Nesta noite. Que o Senhor Jesus abra os nossos olhos espirituais. Que possamos ver realmente quem ele é na nossa vida. Aleluia! Quem Jesus é na tua vida. Talvez você diga. Eu sou um barco pequeno. Eu sou um barco vazio. Aleluia! Mas Jesus precisa do teu barco. Jesus precisa te usar. Aleluia! Ele vai estar acima do barco. E a Bíblia Sagrada diz. Que alguém empurrou o barco para Jesus. Alguém empurrou o barco. Jesus precisa também de pessoas que empurrem o barco para ele. Para que ele apareça. Nós desaparecemos, mas ele tem que aparecer no barco. Ele tem que aparecer no teu barco. Mas precisa de pessoas que empurrem o barco. Aleluia! Talvez ele seja só sem orar. Mas quando você está orando pelo pregador. Você está empurrando o barco. Aleluia! Quando você está evangelizando. Você está empurrando o barco para Jesus. Aleluia! E quando você está abençoando financeiramente a obra de Deus. Você está empurrando o barco para Jesus aparecer. Todos temos o nosso papel no corpo de Cristo. Nesta noite. Eu te convido em nome do Senhor Jesus. Ofereça teu barco. Diga que Jesus. Entra. E toma o controle. E toma o leme. Da minha vida nas tuas mãos. Até hoje eu conduzi o meu barco do jeito que eu quis. Como eu quis. No mar deste mundo. Mas hoje Senhor. Eu não vou fazer as coisas mais do meu jeito. Hoje o Senhor me revela qual o jeito que o Senhor quer que eu faça as coisas. Como que o Senhor quer que eu me proceda na tua obra. Aonde o Senhor quer que eu esteja. Nesta noite Deus quer te revelar. Deus quer entrar no teu barco e mudar a tua sorte. Deus quer encher a tua rede de peixe e de bênção. Aleluia! Te coloque em pé nesta noite. Eu convido nesta noite. Eu convido nesta noite. Aqueles. Que olham para a sua própria vida. Olham para o seu barco e diz. Meu barco anda para um lado e para o outro. Sem rumo. Sem direção. Eu me sinto vazio. Eu não sinto nada. Mas diga para Jesus nesta noite. Jesus, eu sei que eu sou um barco pequeno, insignificante. Eu sei que eu sou um barco pequeno. Eu não tenho nada para oferecer. Não tenho talento como outros irmãos têm talento. Talento para cantar. Talento para pregar. Talento para profetizar. Dons espirituais. Mas eu ofereço o meu barco, Jesus. Mesmo sendo pequeno, insignificante. Eu coloco o meu barco nas tuas mãos. Entra nesta noite no meu barco. Entra. E toma o controle da minha vida. Usa-me como tu queres na tua obra. Aleluia. Não faça projetos humanos. Deixa que Jesus te revele como Ele quer fazer na tua vida. Como Ele quer te usar. Busca que Deus revele para ti o que Ele quer fazer com a tua vida. O Espírito Santo prescruta o coração de Deus. E somente o Espírito pode revelar o que Deus tem para a nossa vida. Pergunta para o Espírito Santo. Senhor, o que tu tens para a minha vida? De que forma o Senhor quer usar o meu barco? Onde o Senhor quer usar o meu barco? Eu te coloco. Eu me coloco nas tuas mãos nesta noite. Em nome de Jesus. Quem quer colocar o seu barco à disposição de Jesus nesta noite? Quem quer empurrar o barco para Jesus aparecer? Nós temos que desaparecer, mas Jesus tem que aparecer no barco. Aleluia. É do barco que Ele vai alimentar a multidão. É do teu barco que Ele vai levar uma palavra de fé para aquela multidão sofrida. Quantas pessoas na nossa volta? Uma multidão de pessoas à nossa volta, nossos vizinhos. É uma multidão de pessoas que estão igual a essa situação. Aflitas, desanimadas, sem esperança. Ainda mais nesse tempo de pandemia. Quantas pessoas já não têm mais esperança de um dia melhor? Estão desanimadas, frustradas com a vida. Nós temos o barco para oferecer para Jesus. E é deste barco que vai sair a palavra, que vai alimentar esta multidão. Em nome de Jesus, vamos orar neste momento. Pai Celeste, estamos aqui diante da tua igreja, diante do teu povo, Senhor. Quantos barcos estão aqui, Senhor, diante de ti agora? O Senhor sabe as reais condições e necessidades de cada um que está aqui, Senhor. Talvez tenha uma pequena multidão aqui em nosso meio com muitas necessidades. Mas o Senhor sabe o que o Senhor precisa alcançar para ela nesta noite. O Senhor sabe o que precisa alcançar para ele nesta noite, Deus. Entra agora, Senhor, neste barco. Entra com a tua providência agora, Senhor. Alimenta a alma desta pessoa agora. Enche com o teu Espírito, com a tua palavra. Enche de ânimo, de fé, o coração desta pessoa agora. Para que ela tenha uma vida abençoada, uma vida próspera na tua presença. Deus, ensina eles a lançar a rede. Ensina a ele aonde está o peixe. Ensina a ela, Senhor, aonde o peixe está, aonde a benção está. Revela para ela, revela, Senhor. Revela, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, aquelas pessoas que estão lá, Senhor, no outro lado, Senhor, assistindo este culto pela internet. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tu só sabes aonde está um barco vazio. Aquela pessoa que se acha uma vida frustrada, desanimada, que não acha que não é ninguém, Senhor. Aleluia, que ela acha que não tem importância nenhum. Senhor, entra agora no barco dela, Senhor. Entra no barco dela agora, Senhor. E revela, Senhor. Revela, Senhor, o que tu tens preparado para a sua vida. Revela onde está a benção. Revela onde está a tua palavra. Onde está a tua verdade. Revela para esta pessoa que está assistindo agora, Senhor. Onde está a palavra que vai alimentar a sua alma. Onde está a palavra de vida eterna. Onde está a palavra que vai consolar a sua alma aflita e ferida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos. Vamos neste momento nos despedir. Porque temos algumas horas agora. Temos a vigília. Da meia-noite às seis da manhã. Quem puder já ficar na vigília está convidado. Já pode ficar aqui no templo. A partir da meia-noite orando. Até às seis da manhã. Teremos muitos obreiros, obreiras, superintendências. Estaremos aqui reunidos. Então aproveite este momento. Para buscar a presença e a face de Deus. Aproveite este momento. Para convidar Jesus para entrar no teu barco. E a partir deste momento. Começar a dirigir, te conduzir no mar deste mundo. Aleluia. Ele vai te revelar aonde está a vitória para a tua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos neste momento abençoar uns aos outros. Dizendo. Bendito serás ao entrares. E bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.